Rima no assim, eu viro um clássico, nada extraordinário, só o básico Pra que minhas referências me reverenciem aqui em cima dessa base E é o rap do DF, e é o rap do DF, e é o rap do DF, e é o rap do DF Tá invadindo a cena, hein? E o rap já invadindo a cena, irmão Tá ligado o rap do DF, tipo um espetáculo Eu tenho ligado que eles querem me espetar e eles nos controlam com o sentáculo O povo, é, é tipo uma parada que o mano lá atrás falou Tipo a teoria de um cara bem antes de Rousseau, e ele até que explicou Falou do Leviatã, do governo que controla hoje, controla ontem E tem quando falam a Yaffe, e eles falam de teorias envolvendo a Copa do Mundo E eu já sabia que é lógico o mundo todo presta atenção É tipo tradicional, toco do segundo irmão, é, os caras falam que não Mas mesmo assim a gente não para, e essa briga de tensão Quando cê quiser parar, nós para É, e suas ideias sempre estão em alta Porque as ideias tem que ser discutidas Manda pra nós serão rebatidas Direito de resposta, MC Red, pode prestar Bora na vibe, só o tweet Demorou 30 segundos tradicional Não, 30 segundos entra Achei que era bate e volta, já passou Cadê, mas não sei se tem Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aí, tu chegou até falar das teorias Eu sigo tranquilo agora na minha sintonia Gente MC tem a rima que o bagulho é mais estática Seu MC teoria, eu sou da prática Então é desse jeito na sessão Não adianta cê pensar em não ter ação Não realiza nada no cultural Eu sigo tranquilo rimando no instrumental Esse daqui é o Cardoso Rap é sensismo Não sei se você tá rimando ou se tá fazendo sua campanha de político É complicado, porém agora eu que passo o seu recado Aí, meu passa, cê tem que ter mais destreza Na hora de passar o assunto com mais clareza Então é dessa forma, meu passa Sem cinismo, no final de tudo Toda essa porra é política Direito de resposta Direito de ataque MC Rente Bora Mata ele No final das coisas não é viagem Tudo que nós tamo fazendo aqui é a politicagem Então, sabe que eu sigo só improvisando Político, no caso, até o palco que nós tamo pisando A caixa, o mic, tudo como foi gerado É dessa forma que eu sigo no improvisado E aí, meu mano, eu não falo besteira Mas mesmo assim as pessoas ainda levam essa palavra na brincadeira Mas aí, eu vou botar na mente delas Vai saber tudo que tem na favela E que não tem, tem fora Até porque tem que saber a constituição Pra poder desenvolver É a constituição, mano Eu não sou fenguês Todo mundo tem que saber as leis Até porque, meu passa, eu falo Eu mantenho o respeito Todo mundo tem que saber o que é seu por direito Direito de resposta, MC Cardoso Bora, bora Bora, na vibe, hein Bora assim, ó Ó, 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 ó Repé compromisso Repé sentimento Respeito o movimento Repé compromisso Repé sentimento Respeito o movimento Falou que eu queria ser político Mano, que legal a comparação Se aproveitou o tempo exposto Pra esse bagulho aqui fazer oposição E não, se verdadeiramente não Pelo contrário A rua também faz lei Não é só o plenário Que faz Você mesmo trouxe esses bagulho aí E por isso mesmo a gente encaixa no free Você falou de eu ser um cara teórico E disse que você era um cara prático Mas não entende que antes da teoria Eu tô bolando Meu plano contabilizando Eu sou um cara matemático Pra não falar merda Não paga de emocionado Por isso sim que eu só fico nesse estado Não vou só apontar o dedo pro cara do lado Senão os cara nem sai conscientizado Pode crer, barulho pra batalha E aí, vocês estão vivos? Barulho pra batalha Jogando esses dois rounds Quem acha que MC Cardoso que finalizou foi superior Barulho e mão pra cima Cardoso Reit Reit Cardoso Jurados Mano Eu vou pedir mais uma vez Barulho pra quem acha que deu reit MC Cardoso Mano Mais reit Você quer mão? Pode crer Barulho pro Cardoso aí, rapaziada Mandou muito